Aí galera do YouTube, Marcos e Malu do canal Guia Safari Brasil, no dia 21 de fevereiro, uma terça-feira, aqui do Poço da Anta, em Mongagágua, litoral sul de São Paulo, um pouco abaixo de Praia Grande. Maneiro aqui, que a gente adora fazer, subir o rio pela pedra, até descobrir a cascatinha aqui atrás da gente. A luta do lado ali, um pouco suada, apesar do sol tá meio fraco, mas muito alto as pedras, pedras muito grandes. Mas aí ó, daí dá aqui nessa cachoeirinha, maneira, a água não tá tão gelada como lá do Pico, mas é uma água fria também. Hoje a gente pegou praia de manhã lá no... Qual a praia, amor? Oceano? Oceânica. E... Aí, tomar a cachoeirinha bem de perto. E aí, meu amor? Vai dar um mergulho pra gente ver você? Hein? Então a gente pegou praia de manhã lá, dormiu num estacionamento que o rapaz deixou a gente ficar 24 horas. Inclusive, ele tancou a gente lá dentro, porque a gente ficou portão fechado até hoje, 8 horas da manhã. Pegamos praia lá, eu testei o stand-up nas ondas. Não aprovou muito, porque ele joga muito por lados. A gente obedece muito testendo onda, por não ser uma planta normal, por ser inflável. E aí, a gente pegou e tomou banho de água doce lá e veio pra cá. Veio conhecer a cachoeira aqui, Poço das Antas. E... Muito perto do asfalto. Descendo aqui, ó. A Expressa Sul, litoral de São Paulo. Você... Entra aqui, é... Da prefeitura. Paga 10 reais por carro. Tem restaurante lá embaixo, banheiro, tudo. Mas na área da cachoeira aqui, tá proibido tudo. Segurar rede, fazer churrasco, fogueira. Mas tem gente fazendo aí pra baixo. Só não respeita muito não, infelizmente. Mas o que a gente achou muito... Incomodou bastante aqui a quantidade de lixo jogado. Até lona jogada pra cá. Roupa deixada nas pedras. Muito plástico. Então, galera. Vamos conscientizar todo mundo, né? O negócio é poluir menos, né? A gente poder chegar num lugar bonito desse, na natureza dessa. E encontrar tudo bem táctico, né? Olha aí. Cachoeirinha maneira. Falaram pra gente também na cachoeira da Genô. Depois daqui a gente vai ver se chegar lá pra conhecer também. E aí já começar a arrumar outro lugar pra dormir, né? Galera, abraço então. Bora lá com a gente. Tenha mais aventura vindo aí. Beijão pra todos. Beijão pra todos.